Eu agora vou dobrar minha perna direita, vou colocar só do pé acoiada na perna esquerda. O meu joelho direito está aberto, minha perna esquerda está alongada, meu pé está flex. Eu vou crescer novamente lá por cima e vou puxar o meu pé flex lá na frente. Tenta alcançar com a sua testa e o seu joelho. Fica aí um pouquinho só. Voltou crescendo lá por cima. Abre os braços. Eu vou fechar essa minha perna direita e vou segurar com a mão esquerda, fazendo uma oposição do ramo. Ó, deixa os dois pés flex. Esse braço direito eu vou olhar lá para trás. Ótimo, gente. Traz a mão direita no pé direito. Brinca um pouquinho aí com essa articulação post-figural. Abre e fecha ela soltando aqui e tenta levar um pouquinho ao lado, vê qual é a sua possibilidade. Se é dobrado, se dá para esticar um pouquinho. Aqui dobrado você já está fazendo muita coisa, você já está trabalhando. Se você conseguir alongar, ótimo. Porque quando você for dançar, você tem mais possibilidade que as suas pernas de alongamento. Fica aí um pouquinho, respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Levou lá na frente, solta o tronco. Agora eu vou trazer a perna esquerda, eu vou trazer tudo o que eu fiz do lado direito, para o lado esquerdo. Então, trouxe o flexionado. Esse pé está flex, eu inspiro, cresço lá para frente e vai longe. Cada vez que eu solto o ar, eu abro mais espaço. Fica, fica um pouquinho. Delícia, não reclama. Ok, vou voltar. Vou abrir meus braços. Tá? Agora é aquele momento. Fecha a perna esquerda. Primeiro faz uma posição. Segura com a mão direita, o pé esquerdo. O braço esquerdo, eu vou olhar lá para trás. Cresce, gente, não fica lá que nem uma palmozinha. Cresce, 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 cresce. Boa, agora a gente vai fazer a perna mão, né? Para quem faz dança, sabe como é. Primeiro você só solta aqui. Sem tensão. Você pode estar tomando um choco com seus amigos, ó. Até parece, né? E você vai levar um pouquinho ao lado. Se for para ficar flexionado, sem problema. Se você conseguir alongar, cresceu oito tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Levou novamente lá na frente. Agora o nosso desafio é de fãs. A gente vai trazer as duas pernas. Cuidado, você não cai para trás. Vai tirar um pouquinho do chão, pesando na verticalidade. E vai, ó, brincar um pouquinho aqui. Se é até aqui, está lindo. A gente chama essa postura da postura da criança feliz, ó. Se você conseguir alongar um pouquinho, maravilhoso. Mas aqui também está maravilhoso. Fica, fica, cresce, cresce, cresce. Trouxe as duas novamente. Todas essas posturas, gente, você pode ficar mais tempo. Você vai abrir a perna direita ao lado. E agora você vai trazer a esquerda dobrada, ok? Pé flex. Pé flex, tá? E a gente vai fazer a lateralidade. A mão direita segura lá o pé flex. Vai longe, 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 longe. E agora vira um pouquinho de frente com essa perna. Fica, fica, fica. Vou voltar para a lateral. E vou crescer. Não trabalha muito com as posturas, levando muito tempo nas posturas. É um alongamento mais dinâmico, ok? E eu vou trocar de perna. Aí, flex no pé. Vamos lá? Cresceu lá para o outro lado. Cuidado para não levantar aqui em casa. Se você conseguir, olha lá para cima que vai facilitar a sua vida. Voltou. Agora tenta abrir um pouquinho as duas pernas. Não precisa ser demais. É só possibilidade. O que você pode hoje? Eu costumo dizer que cada dia, um dia, o nosso corpo, ele se comporta diferente em cada dia. Então, às vezes, o que você não consegue fazer hoje, você consegue fazer amanhã. E o que você, às vezes, consegue fazer hoje, você não consegue fazer amanhã. Então, respeite o seu corpo. Caminha um pouquinho lá na frente. Caminha um pouquinho lá para a sua perna direita. Vou caminhar um pouquinho agora lá para a minha perna esquerda. Vou voltar. Vou fechar devagar as minhas pernas. E eu vou levar uma perna dobrada atrás da outra esticada na frente. Está vendo? Vamos fazer mais um levantamentozinho aqui. Vou voltar. Vou dobrar essa perna da frente. E vou fazer outro levantamentozinho aqui. Segura aí a posição. Meu braço esquerdo está lá atrás. Eu vou girar meu pé para fora. Um. Quatro vezes. Dois. Três. Quatro. Vão para dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Ok? Volto o sentido bem aqui. Voltei. Uma perna na frente e outra atrás. Os braços na direção dos ombros. E pela força do meu centro, eu vou virar de costas. Vamos. Vamos voltar mais uma vez. Foi. Vamos. Ótimo, gente. Excelente. Agora a gente vai trocar. Tá? Então, relembrando, eu estava lá aberto. Eu fui fechando devagarinho. Agora eu vou levar minha perna esquerda atrás. À direita da flex na frente. Cresce. E vai lá na frente. Voltou. Vou dobrar. Minha perna à frente. Segura com a mão esquerda e o olho direito. Em posição. Apoia lá atrás. Vou girar para fora. Um. Dois. Três. Quatro. E para dentro. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Ok? Voltei. Braços ao lado. Vou virar. Rã. Senta e caixa. Vou virar. Prepara. Pensa no seu centro. Foi. Rã. Excelente. Trouxe as duas pernas. Solta um pouquinho. Lá de outro. E vou deixar as minhas duas solas do pé no chão. Está vendo? Com o meu joelho aberto. Os meus fotovelos estão na direção dos meus joelhos. Eu vou empurrar eles um pouquinho para trás e vou soltar a cabeça. Boa. Agora o desafio. A mão esquerda vai passear por baixo e a mão direita vai encontrar ela lá atrás. Está vendo? E eu vou olhar ela lá no pé do meu lado direito. Fica aí um pouquinho. As mãos atrás estão assim. Se você conseguir. Tá? Os dedos enganchados. Voltou. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Passa a mão direita. Abraça para a esquerda. Olha lá no pé. Solta o pé no chão. Ok. Dei uma última soltadinha. E eu vou me preparar agora para a gente deitar no chão para fazer alguns exercícios de deitar. Eu vou fazer um pouquinho de perfil nisso para vocês verem. Então, desde a forma do pé afastadas. Deixa os braços já na frente. Coloca o queixo no peito e vai deitando lentamente, controlando essa descida. Não despeca. Ó. Foi, 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 foi. E solta o seu corpo no chão. Gira um pouquinho suas pernas para dentro e para fora. E vai abraçar, gente, os seus dois joelhos. Traz um pouquinho. Faz um balancinho com a mão do outro. Boa. E você vai cruzar a sua perna direita por cima da esquerda e puxa um pouquinho na direção do seu peito. As duas pernas. Se você conseguir segurar no pé, excelente. Se você não conseguir segurar no pé, segura no joelho. Puxa a perna perna de você. Voltou. Abraça a perna direita, a onda esquerda, lá embaixo. Abraça o joelho direito, a onda esquerda. Abre o braço direito, lá embaixo. Vai fazer uma torção. Sempre estota quando eu faço isso. Isso. Voltar. Vou segurar no pé de a coxa e vou girar no pé de novo para fora. Quatro vezes. Você pode fazer oito. Quantos você quiser. Dois. Vem quietamente para você aquecer seu tornozelo. E salte quando você for dançar. Três. Quatro. Volta aí. Um. Dois. Três. Quatro. Excelente. Segurou. Atenção com o seu pé, seu joelho está dobrado. E puxa mais um pouquinho para você. Até onde você puder. Se for dobrado, ok. Se for dobrado, melhor ainda. Quem puder, traz um pouquinho. A cabeça e o seu joelho. Desce devagar. Vou abraçar minha perna esquerda. Segura com a mão direita. Leva o braço esquerdo ao lado. Olha lá. Braço esquerdo e vai na evolução. Volta. Vou agirar para fora. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Vai para dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Excelente. Segura um pouquinho a mão do pé. Vê o que você consegue, gente. Vê qual é a possibilidade. Se é dobrado, se é esticado. E se você puder, traz uma cabeça e direção para o joelho. Vai descendo. Lentamente. Traz as suas pernas pela última vez. Abraça. Separa um pouquinho os seus joelhos. Faz aquele balancinho de um lado para o outro. O pé pode ser flex. E devagarzinho, sem tensão. Mas veja o que você consegue no sentido de abrir um pouquinho as suas pernas. De separar. Continua fazendo esse balancinho do lado para o outro. E se você tiver que ficar joelho dobrado, não tem problema. Se você conseguir deixar esticar o lado, tira um pouquinho as suas mãos e a sua cabeça. Olha lá na frente. Se você quiser até alcançar alguma coisa longe de você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai dobrar novamente. A gente vai cruzar o pé. É a posição do barco. A gente vai cruzar mais oito tempos com a cabeça fora do chão. Foi. Quem puder. Então, a espina do barco e a chapa no chão. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Descansa. Abraça tudo de novo. Respira. Deixa a sua lombar no chão. Isso, galera. E vai colocando devagar a sola do pé no chão. Os dois pés com a abertura na direção da sua bacia. E solta os braços ao lado. Veja como é que está a sua respiração. Fica aí um pouquinho. A pureza da flor sou eu E o tempo perdão sou eu Verdadeiro amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor sou eu E o tempo perdão sou eu